A partir daquele exercício, o problema é que nós estamos com os brancos e da BTA feminina. A partir daquele exercício, o problema é que nós estamos com os brancos e da BTA feminina. O problema é que nós estamos com os brancos e da BTA feminina. O problema é que nós estamos com os brancos e da BTA feminina. O problema é que nós estamos com os brancos e da BTA feminina. A BTA feminina é que nós estamos com os brancos e da BTA feminina. A BTA feminina é que nós estamos com os brancos e da BTA feminina. A BTA feminina é que nós estamos com os brancos e da BTA feminina. A BTA feminina é que nós estamos com os brancos e da BTA feminina. A BTA feminina é que nós estamos com os brancos e da BTA feminina. A BTA feminina é que nós estamos com os brancos e da BTA feminina. A BTA feminina é que nós estamos com os brancos e da BTA feminina. A BTA feminina é que nós estamos com os brancos e da BTA feminina. A BTA feminina é que nós estamos com os brancos e da BTA feminina. Sorte da coletinha Sorte da coletinha Não foi isso Não tinha chave ali Vai Keb! Vai Keb! É isso que ela não é vamos lá Um dois! Um dois! Vamos acabar em número 6 da VDA Lua na calma É horrível Calma, já vai! Entra, gente! Entra! Entra o Fernando! Entra o Fernando! Boa! A Lorena! A Lorena! Trovada! Vai, vai, vai! Entra a Júlia! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Rápido! Chuta! Chuta! Finalmente! Chuta! Chuta! Tem 20 segundos? Chuta! 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 Chuta com 5 segundos! Chuta! 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 Dá um giro, para! Volta, velho! Volta, volta! Volta! Sai, sai, sai! Volta! 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 Mas é nóis a bola! Mas o Vinicius, o Vinicius tem 30 segundos. Eu não estou dormindo, mas eu estou dormindo. Que coisa! Uma hora! É pouco, caramba! Está até eu e o tio, sabe? Aqui é a noite mesmo. Ei, Vinicius! Tem um abate inteiro aí, olha! Olha só! Está dormindo? Ei, ei! Vamos desmontar! Querido! Ele está arrumando! Está bem rápido! Vamos desmontar! A gente está arrumando! Caralho! O que é isso? Vamos desmontar! Vamos desmontar! Vamos desmontar! Eu vou desmontar! Não! Não! Puxou! 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 O que é isso? Vai na bola! 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 Cala a boca! Nossa! Acabou!